Música Piriguete! Entojada! Olá! No nosso estado de Sergipe, temos a Academia Sergipana de Cordel, cuja presidente é Isabel. É isso aí, gente! Muitos cordelistas, homens e mulheres. E hoje vamos apresentar o cordel de Ana Santana do Nascimento, mãe de Isabel. Nós apresentaremos em partes, para que vocês possam curtir e se deleitar com essa maravilha de escrita da poesia sergipana. Sem mais delongas, enfim, o cordel começa assim. Este meu novo cordel resolvi fazer agora, é um fato conhecido por este mundo afora. Discussão, ciúme, briga, vingança, raiva, intriga, da sogra com sua nora. A sogra fala da nora, diz que ela é incapaz. Incapaz! A nora diz que a sogra é pior que Satanás. Satanás! Pior que Satanás. Vivem numa grande afronta. Vejam o que a nora apronta e uma sogra o que faz. Eu conheci uma velha que ao ver o filho casado, o casal ia para a cama, a velha deitava do lado. Passava a noite acordada, com o lençol enrolada e não achava isso errado. O filho ia ao banheiro, ela corria na frente. Entregava-lhe a toalha, a escova, a cueca e o pente. E dizia com agrado, para não ficar resfriado, já liguei a água quente. O filho chegando cedo, notou a esposa tristona. Abraçou-lhe, beijou-lhe e ela então ficou risonha. A velha ficou bufando, o tempo todo reclamando. Isso é falta de vergonha! Quer ver a coisa esquentar? Na hora da refeição, a nora fez a comida. A velha diz, como não? Essa carne está salgada. Eu disse para essa safada que eu tenho hipertensão! A sogra acusa a nora de não saber fazer nada. Diz que a roupa do marido é encardida, mal lavada. Coitadinho do meu filho, hoje anda mal trapilho. Veste até roupa amassada. A nora não suportando tamanha perseguição, a sogra não dava a trégua. Era grande a marcação. Sem a mínima liberdade e sem ter privacidade, pediu a separação. Música Música Legenda por Sônia Ruberti